A carreta bitrem de 26 metros de comprimento, carregada com 60 mil litros de diesel, ficou atravessada no meio da pista. O combustível escorria pelo asfalto. Por volta das 6 horas da manhã, os bombeiros foram acionados para a ocorrência. No primeiro momento foi acionado uma unidade de resgate, considerando a possibilidade do motorista ter machucado. Foi acionado também um caminhão de incêndio. O motorista da carreta que tombou não quis gravar entrevista. Outras duas carretas tanques foram deslocadas para fazer o transbordo do combustível, que tinha como destino a cidade de Mineiros. O bombeamento do combustível para as outras carretas é um trabalho cercado de muitos cuidados. Um dos cuidados é esse aqui, o aterramento. Essas hastes com fios fazem a ligação entre os veículos. Dessa forma, qualquer energia, qualquer faísca que surgir, vai direto para o solo, minimizando assim o risco de uma explosão. O trânsito na região do tombamento ficou lento, já que uma das pistas foi interditada. A rotatória é famosa pela alta incidência de acidentes. Segundo o pessoal, eles alegam, os motoristas, aqueles que falaram conosco, que essas rotatórias têm uma caída para fora, que realmente deveria ser o contrário, deveria ser realmente uma descida para dentro da rotatória. A rotatória é o contrário, deveria ser realmente uma descida para dentro da rotatória.